Você está ouvindo Querência e Cidade, apresentação Adair Garcia, na 93.9 FM, Rádio Santa Rita, comunicando Adair Garcia. Oi, noite linda, uma barbaridade, o programa é Querência e Cidade, um programa para todas as idades. Olha você, meu amigo, minha amiga, que precisa pernoitar em Santa Rita, dormir bem, eu lhe recomendo o Hotel Staufenberg, sempre contando aí com bom atendimento, contando com restaurante de segunda a sábado, habilitado tanto para hóspedes quanto para público, de 18 às 23 horas. Com café da manhã, de 7 às 10 e 30, todos os dias, habilitado, com reserva antecipada no 0983, 608, 100, reservas para hospedagens. Para eventos, orçamentos, aniversários, 15 anos, no 0983, 816, 503. Sala de reunião para alugar eventos corporativos, com café break, ligado para solicitar orçamento, dia de noiva, pacotes para noivos e madrinhas, piscinas habilitadas para público por uma tarifa apenas de 100 mil guarani por pessoa. Muito barato. Falei com a Andi, Andi, no 0983, 506, 803. Estou falando de Hotel Staufenberg, bem no centro de Santa Rita, onde você pode pernoitar, dormir tranquilamente. Olha, você que também gosta de saborear um bom macarão, uma boa e bela polenta, com a Ditalia S.A., importação e exportação, molindo os harineiros. Ditalia S.A. chegou para trazer mais sabor e praticidade para o teu negócio. Fábrica de fideus, fábrica de macarão, farinha de trigo, farinha de polenta moída na pedra, farinha de polenta moída na pedra, hein? Ditalia panificados, pão pré-cozido, congelado, pão francês, pão integral, pão de aveia, pão de lino e muito mais. Ditalia S.A., importação e exportação, molindo os harineiros, Ruta 6, quilômetro 199, bairro 14 de maio, Santa Rita Alto, Pará, Paraguai, Mundo, Telefone 0603, 225, 110. Ou acesse www.facebook.com.br, Ditalia Molinos, ou também no www.ditaliamolinos.com. No grupo Lazzarotto, estou falando de Ditalia S.A., importação e exportação do Paraguai. Por falar em festa na roça, eu falo de a gestência técnica. Alô, homem do campo! Você que tem os seus maquinários agrícolas aí, as máquinas, e precisa de assistência técnica, eu lhe recomendo a gestência técnica com o Adriel Johnson. Assistência em monitores, GPS, piloto, tanque de inoculante, pulverizadores, maquinários agrícolas em geral. E também venda de repuestos. Precisou? Fale com o Adriel no 0984-368-836. Ou com o Johnson, no 0984-587-509. Em Santa Rita, o escritório está, antes do túnel verde, sentido ao ar, 14 de maio, sobre a Ruta Sexta, ao lado do Parque Aquático Santa Rita, né? Estou falando de AG Assistência Técnica, com o Adriel Nascimento e o Johnson Marçal. Mas eu quero falar com você que também anda a pé, porque a pé até o rastro é feio. Quero falar de Franklin Motors. Compra e vende veículos, financiamento até dois anos, preço bom à vista. Sobre a Ruta Próxima Curva da Potência, o Mário Moura Jesus está lá debaixo do Hotel Costa Perança. Telefone para falar com o proprietário Luiz ou com a equipe de lá, 0981-399-481. Repito, 0981-399-481. Lá você encontra Silverado, Hilux, S10, Dodge Ram, você encontra Sorento, você encontra caminhões para negociar. Faça um bom negócio com o Luiz e seja feliz. Estou falando de Franklin Motors, no bairro Bom Jesus, na Cura Potência, sobre o Tasseto, lá debaixo do Hotel Costa Esperança. Franklin Motors. Para você que queira economizar e comprar bastante mercadorias, em Santa Rita, eu falo de supermercado da Nelly, o supermercado da família. O mais novo do bairro, bairro Sol Nascente, Sol Nascente, contando com carniceria, fereteria, bebidas geladas naturais, produtos alimentícios em geral, o melhor salame, a melhor murcilha, carne temperada para o seu churrasco, linguiçinha caseira, atendimento das sete às oito da noite, de segunda a sábado. E aos domingo, é das sete e trinta às onze horas, estamos esperando pela sua visita, vem fazer economia, fazer suas compras todos os dias, supermercado da Nelly. Celular para contato 0981-090-589, proprietário mais conhecido como Preto, o Preto e a nossa amiga Silvei, é o Preto e a dona Silvei. E toda a equipe que atende bem para atender sempre. Em Santa Rita, ao ladinho do aeroporto, ao ladinho do aeroporto, bairro Sol Nascente, supermercado da Nelly, o supermercado da família toda, economizando todos os dias. Que beleza, o café já está na mesa e aqui não tem tristeza. Olha, você, homem do campo também, que precisa de negociar aí produtos para a sua lavoura, é com a Produfert USA, Serviço Agrícola. Somos uma empresa de insumos agrícolas focados na biotecnologia, representando RUDAM, Agrotecnologia, Cobre Plus, tecnologia de proteção, contato, ou melhor, contém, não é contato, contém, sulfato de cobre e bioflanoides, atua também como indutor de resistência, que estimulam a defesa natural das plantas. Que maravilha. Produfert USA, Agricultura del Futuro, agora. Cali de Serviço, Ruta Sexta, Tramos Sur, Bairro Carmelita, Santa Rita, telefone 0986-790-476, ou com o Luciano Pacheco no 0983-970-100, com o nosso amigo Luciano Pacheco no 0983-970-100, redes sociais, Produfert USA, arroba gmail.com, página Serviço Agrícola. Estou falando de Produfert USA, no pé do Moro Bairro das Carmelita, Ruta Sexta, Santa Rita, Paraguai. Quero falar também de torneiriçoador Lamberti, com nossos amigos Jonathan e Gela Berti, os irmãos Lamberti, uma equipe de profissional trabalhando a full, com fabricação de cinto transportador, fabricação de engrenagem, de estri eixo do estorno, com o pé do soldador em geral, telefone para contato 0983-600 e 801, 0983-600 e 801, ou 0985-542-572. Aí, atrás da antiga, Cláudio Matriaz de Conceição, fracção da Peve, torneria e soldador Lamberti, sempre servindo bem o cliente. Amigos de todo o Brasil, esta é a nossa festa, César Itaú e meus nossos... Amigos de todo o Paraguai, é o Adair Garcia, entupido alegre do ano de dia 3, olha, quero falar também da HP Redificadora de Motores, essa é a Ruta 6, quilômetro 206, fracção São Domingos, Pertinho, Bairro Alexandre, São Domingos, Paraguai, telefone 0673-220-779, celular 0983-637-653. Pode acessar também no www.hpredificadora.com.br, HP Redificadora Facebook, seu motor sempre forte com equipamentos de última geração e tecnologia de acordo com as ordens fabricantes mundiais. Meu amigo agricultor, também, a HP trabalha com serviço de gruas, nacional e internacional, serviço nacional para tratores, contato 0984-546-133 ou 0981-965-980, pode ligar na linha abaixo também, 0673-220-779, com o nosso amigo Érico Júnior, Leandro e toda a equipe da HP Redificadora de Motores SA de Santa Rita, Paraguai. Fracção São Domingos, Ruta 6ª. Falando aqui também de Radiadores Pereira, venda de radiadores, fabricação de caixa de alumínio e bronze para radiadores, venda de radiadores e venda de baterias de várias marcas, serviços em geral com Nelson Pereira e equipe Santa Rita Centro, aqui pela de cima da Rádio Santa Rita, Radiadores Pereira. Nelson Pereira atende no 0983-559-142. É 0983-559-143. Este é o nome, Radiadores Pereira, bateria da melhor qualidade, venda de radiadores, fabricação aí de caixa de alumínio e bronze para radiadores, tudo em parte de radiadores, bateria, serviços em geral, é com Radiadores Pereira de Santa Rita. Pois é, pois é. Nós vamos, nós vamos aqui também falando de saúde. Quero falar aqui de Clínica Movimento, que tem ajudado muita gente. Horário marcado com a Márcia, com a Angelita, com a Giovana, no 0984-720-409. Avenida Santa Rita, Lançatório Medical Center, no centro de Santa Rita praticamente. Clínica Movimento ajudando muita gente, deixando curado todo doente.